Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. A graça e a paz de Jesus a todos e todas. Estamos aqui reunidos, eu, Wagner e Ítalo, e vamos hoje ministrar para vocês mais um, como é que a gente chama? Uma leitura comunitária. Isso aí. Olha, eu ia falar interpretação comunitária, dá quase da mesma coisa. Dá quase da mesma coisa. E hoje nós estaremos aqui lendo ainda o Evangelho de Marcos, uma coisa boa, esse Evangelho eterno. A gente fez as contas, acho que quinta-feira aqui, eu e o Fernando, tem o capítulo 15 todo ainda e o 16, certo? Vai mais uns seis mesmo. Estou brincando. Até dezembro a gente termina. É, até o final do ano acaba, acaba, acaba. Aí a gente dá a pausa, né? É, aí a gente estrutura para o ano que vem qual texto nós vamos ler comunitariamente. Maravilha. Boa noite, Marcos. Boa noite, mano. Graças e paz, irmãos e irmãs. Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas à nossa leitura comunitária. Mais uma vez pedimos a graça de Jesus sobre nós, né? Que nos conduza debaixo do sopro do seu Espírito, para que a gente tenha uma leitura edificante, agradável, como tem sido, né? Como tem sido. Chegamos aí na reta final do Evangelho de Marcos, inclusive na reta final do Ministério de Jesus, né? Os últimos dias de Jesus aqui em Jerusalém. Aliás, hoje a gente vai para aquela cena triste da prisão de Jesus e vamos ver o que a gente extrai do texto, né? O que o texto fala para a gente nessa leitura juntos aqui, meu amigo. Maravilha. Então vamos orar para a gente agradecer a Deus. Vamos. Deus bendito, em nome de Jesus, te glorificamos e te agradecemos por sua bondade e misericórdia. Por hoje juntos podemos fazer essa leitura comunitária. Pedimos que o Senhor nos encha com a tua graça. com o teu Espírito Santo, nos dê discernimento para que juntos nós possamos comunicar a tua palavra a fim de que cada um de nós venhamos praticar, Senhor. Aquilo que o Senhor nos ensina a partir do seu ministério, da sua vida, da sua morte e ressurreição. Que o Senhor nos ajude no nome de Jesus. Amém. Amém. E agora nós vamos seguir a partir de qual mesmo? A gente vai a partir do versículo 43. Mas antes da leitura, vamos só dar aquela recapitulada rápida. Deixa Deus te usar no seu bom ministério. É, o resumão. O Jesus no Getsemane. Antes dessa cena da prisão, tem Jesus, então, aqui no Evangelho de Marcos, chamando três dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para juntos irem ao Getsemane. E a gente falou disso na última gravação nossa, desse lugar, do significado de Getsemane, que as pessoas estão cansadas de saber, pelo menos as pessoas que frequentam a nossa igreja, sabem que o Getsemane tem um significado da prensa, de azeite. E a gente sabe que nesse lugar Jesus é prensado. O Evangelho de Lucas diz que ele sua sangue. Então, é um local de grande aflição. E o Evangelho de Lucas diz exatamente isso, que ele começou a ficar aflito e angustiado e pediu para esses o acompanharem, estarem com ele, porque Jesus estava numa tristeza mortal, o texto diz. E Jesus não pediu para que eles orassem a priori com ele. Jesus pediu para que eles ficassem ali e vigiassem. Jesus queria companhia. Jesus queria a presença dos amigos. E aí a gente sabe que Jesus vai orar, faz aquela oração emblemática do Abba, Pai, se possível. Afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a sua vontade. Jesus volta por três vezes e encontra os seus discípulos dormindo. E, por fim, Jesus, então, chama Simão. Tem todo um contexto ali, ele chama Simão. Mas Jesus o batizou de Pedro. Então, tem uma certa exortação ali nas entrelinhas. E depois, então, de três vezes a não presença dos amigos, Jesus dá um basta. Ele fala, chegou a hora, vamos embora. O filho do homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Vamos se levantar, vamos embora, porque já vem aquele que me trai. Então, a gente chega no texto que nós vamos meditar hoje, que é esse que a maioria das Bíblias vai trazer o título de Jesus é preso, né? E como que Jesus é preso? O que acontece nessa cena? Vamos dar uma olhada. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos doze. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote decepando-lhe a orelha. Disse Jesus, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então, todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus quando tentaram prendê-lo. Ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Que coisa, hein, meu? Isso aqui só aparece em Marcos, né? A gente chega lá, né, Renato? Mas vamos lá, vamos começar pelo começo. Jesus ainda estava ali falando e apareceu Judas, um dos doze. É bem legal a gente perceber essa sequência do texto, porque você vê Judas trazendo essas pessoas para prender Jesus de fato e você consegue notar que aquilo que Jesus tinha dito há algum tempo atrás, não podemos nem analisar há quanto tempo, mas talvez um dia atrás, sentado na mesa, Jesus disse, olha, um de vocês vai me trair, né? E aí houve aquele diálogo, quem vai me trair, quem é a pessoa, e o Pedrão disse que nunca trairia, porém o que Jesus tinha anunciado, que era essa traição, agora vai ser consumada, porque o Judas está trazendo essa grande multidão armada, né? Na verdade, pode ser um recurso narrativo, né? De não precisa também muita gente para prender Jesus, né? Porque pela narrativa está quem lá em cima? Jesus, Pedro, Tiago e João. São quatro pessoas, talvez alguns meio dispersos no Getsemane, meio cada um de um lado, e não precisava mais do que, sei lá, dez, vinte pessoas armadas prenderiam Jesus fácil. Mas o Judas vai fazer aquilo que Jesus já tinha anunciado. Mas uma coisa que fica muito interessante a gente perceber é a forma com que Judas traz Jesus, né? Porque Judas já combina, a gente vai fazer, tem comentarista que diz que vamos combinar uma senha, né? Vamos dizer quem é esse que vocês devem prender. Então, eles apontam, chega diante de Jesus e parece que tem um dos evangelhos, não sei se é exatamente Mateus, que diz assim, aqui vieste amigo, né? Então, parece que a relação da parte de Jesus, mesmo com essa pessoa que o trairia, é uma disposição de continuar amando, né? Eu acho que essas... A gente tem uma série de coisas que a gente pode desenvolver aqui, mas eu acho que trair Jesus com um beijo é um quadro, uma imagem desenhada que dá muito pano para a manga, né? Dá para você analisar um beijo falso, dá para você imaginar uma disposição de Jesus em continuar amando Judas, mesmo Judas fazendo a coisa errada. Então, não tem uma disposição de Deus diferente em relação ao homem quando o homem peca. A disposição de Jesus e de Deus em amar a humanidade se mantém, mesmo no ato do pecado, né? Então, você já consegue analisar e perceber que Judas se põe numa situação em que com um ato de amor ele trai, né? Eu acho que é um símbolo muito difícil de se perceber, porque como que você está fazendo uma coisa que parece visualmente, como eu sempre falo, na performance da imagem, parece algo bonito, mas, na verdade, você está fazendo outra coisa, a intenção do coração é outra, os seus acordos e os seus conchavos são outros, mas o que esteticamente parece é uma coisa bonita, porque você vê alguém que está orando em um determinado lugar e chega o outro, chama ele, dá um beijo nele, se a gente tirar os caras que estão vindo para prender Jesus, parece uma cena bonita, mas, na verdade, é outra coisa. É só um disfarce, né, Renato? Em outras palavras, é um disfarce. Como já chegou todo mundo com um pedaço de pau, com espada, a cena já é de assustar, né, porque diz o texto que chega uma multidão armada de espadas e varas, pau, pedaço de pau. Então, essa turma vai atropelar os onze que estão ali com Jesus, né, saindo ali do Getsemane, e era uma região conhecida deles. Não é à toa que Judas vai à noite, isso aqui é à noite. É à noite. Isso é verdade. Para chegar até o local, a pessoa conhecia e era um lugar conhecido. Acho que é o Evangelho de Lucas que diz isso, que eles conheciam o caminho. Só que, entre eles, tinha onze e ele tinha que identificar, né? Sim. Então, como que eu vou identificar? Com disfarce, eu vou dar um beijo em um deles, como se fosse um ósculo santo, como se fosse algo respeitoso, né? Inclusive, tem uma ideia de que os iguais se cumprimentavam com um beijo. Isso, tem aqui um comentário lá, acho que da editora Vida Nova que fala que eles têm a mesma, o mestre beija, o discípulo beija o mestre na mão, né? E aí, os iguais beijam com o beijo no rosto. E aí, a gente não sabe, né? Qual que é, qual a lógica, se tem essa lógica por trás de Judas se achar igual, né? Ou então, de Jesus ter traído a expectativa deles, né? Exato. Porque se Judas está traindo Jesus e se acha Jesus como igual, é possível que ele pense, não, a gente tem uma expectativa e você está traindo a nossa expectativa. Exato. Exatamente. Que é, para ficar claro, é a expectativa do Messias bélico, daquele que viria destronar Roma e assumir o poder. Então, Jesus não cumpre com essa perspectiva, então, você é um igual a mim, né? Sim. Aí Judas vai lá e... Então, nós dois estamos traindo. Exato. Te dou só um beijo como que nós somos iguais. Você não é esse Messias que eu devo beijar as mãos, né? Não. vou beijar no rosto. Pode ter essa ideia por trás disso, né? O fato é que um ato afetuoso se torna um símbolo de traição. Eu acho que a imagem do beijo ela é tão dura porque você vê essa inversão, né? Eu acho que fica muito ligado com aquelas relações que o Fernando fez e, tipo, você... A mulher que ofereceu algo para Jesus, que foi o Leonardo, de 300 denários, que era o trabalho do ano inteiro, que um denário é um dia do trabalhador, e Judas vendeu por 30, né? Então, parece que fica muito a lógica religiosa. A décima parte, né? Daquele valor e Judas dentro de um sistema religioso fica parecendo o beijo fariseu, né? Que ele... Ele é, de fato, ele aparenta uma coisa que não é. Sim. Então, a traição a partir desse... Como você disse, esse ato afetuoso, ele afeta, mas afeta para o mal. Não é um afeto de amor e carinho. E como... Se ele olhasse Jesus como igual, mas como igual de uma perspectiva boa, de um homem bom, mas o igual era esteticamente uma coisa, mas, no fundo, Judas já estava dentro do jogo fariseu, dentro do jogo dos religiosos, dos religiosos que queriam destruir Jesus. Então, o beijo que destruiu, tentou destruir Jesus, na verdade, destruiu Judas, né? É, o tiro saiu pela colácia. Exatamente. A tentativa e a busca que Judas fez entregar a Jesus, ele, ao entregar a Jesus, ele entregou, se entregou para o mal. E tem um texto de, não lembro se é João, que a Bíblia, parece que a Bíblia diz que o Satanás encheu o coração de Judas, né? Sim. Quando Jesus diz para ele, vai e o que você tem que fazer, faça logo. então parece que ele, de verdade, ele entrega a vida para aquilo, né? E aí, nesse ato, ele consuma tanto a vida entregue para uma coisa hipócrita, quanto o acordo que ele fez com os religiosos está consumado nesse momento, né? Eu li um comentário, Renato, eu não vou saber citar qual comentário que foi, que diz que quando Judas dá o beijo e sinaliza quem que deve ser preso, o Evangelho de Marcos diz que Judas orienta essa guarda aí, né? Prendam-no e levem-no em segurança. É um comentarista alemão, cara. Não vou lembrar. Você é do Esperança? Eu acho que é. Ele fala o seguinte, que no fundo, no fundo, ainda Judas também tinha uma esperança de que, assim, ele sendo preso, ele era a última cartada dele se revelar o Messias bélico, sabe? Por isso que, nesse momento, ele fala, prende ele, mas leva em segurança. No entanto, nós vamos ver que no Evangelho de Lucas ou de João, preciso dar uma consultada, o Judas se arrepende quando vê Jesus sendo esbofeteado, quando Jesus não é preso, não é levado em segurança, mas, pelo contrário, o próximo texto que nós vamos ler, nós vamos ver que os guardas levam a ele dando tapa e debochando, cuspindo ainda. Bate e fala, e aí, profeta, quem que te bateu? Profetiza agora. Então, isso quebra com essa ideia de Judas de que ele seria levado em segurança e que, talvez, sendo confrontado tete a tete pelas autoridades religiosas, que nem nós vamos ver no próximo texto que ele vai diante de Caifás, que é um sumo sacerdote. Aí, havia, talvez, ainda uma expectativa nesse coração, assim como no de Pedro, que fica seguindo Jesus de longe, de que, em algum momento, ele também ia despertar. Os caras não entenderam. Jesus acabou de colar a orelha de Malco, nós vamos ver aqui, nós vamos chegar aqui, mas eles não tinham despertado ainda para a verdade messiânica. Olhando nessa linha que você está dizendo, parece que o Judas está tentando dar um empurrãozinho. Se a gente for para um livro apócrifo, que é o Evangelho de Judas, eles vão defender que o Judas era o único camarada que teve uma revelação de fato de que Jesus seria o Messias. Então, a traição não era a traição como nós enxergamos, na perspectiva do Evangelho de Judas, um livro pseudepígrafo, não é texto bíblico. Então, eles têm essa ideia de que ele tinha uma revelação que nenhum dos outros apóstolos tiveram. Então, ele se entregou para... Então, eles colocam a traição de Judas como um ministério acima. porque ele foi caluniado, ele entregou a vida e ele acabou com o ministério. Então, é uma perspectiva gnóstica. E por isso o Evangelho de João bate muito em Judas, porque naquela região eles acolhiam, alguns deles acolhiam o Evangelho de Judas. Então, o João vem sentando na madeira. O cara era o traidor, o cara era isso, o cara era aquilo. Então, só para a gente perceber que havia também outras ideias sobre o Judas e sobre a sua traição. Então, eu acho que essa ideia é interessante porque, no medo do Pedro, que a gente vai falar depois também, nessa... nesse remorso do Judas que ele aparece, que em algum momento ele quer devolver o dinheiro para os sumos sacerdotes, para os líderes religiosos e eles ignoram. Não, aí... A gente tem nada a ver com isso. Então, parece que, de verdade, ele esperava outra coisa. Parece que a intenção dele era que outra coisa, não o que aconteceu, acontecesse com Jesus. Sim. Eu acho que, por isso, ele acaba... Sucumbindo. É, se entregando e tirando da própria vida. É, porque o Evangelho de Marcos... É o Evangelho de Marcos que traz essa informação assim, leva ele com insegurança. Quando ele vê que não tem essa segurança, bate o desespero, pega as moedinhas, trair sangue inocente, não quero mais isso. Aí os religiosos falam, isso é um problema seu, esse sangue está na sua mão. Então, isso consome Judas e a gente sabe do desfecho de Judas. Na quinta-feira retrasada que a gente discutiu esse texto aqui com a igreja, teve muitos desdobramentos, porque é um tema muito em voga, é a questão do suicídio. Muito sensível. Muito sensível. E hoje, com a quantidade de informações que a gente tem, gera mesmo curiosidade, gera. Então, rolou várias perguntas sobre isso. Então, foi muito bom. E a gente está fazendo o contrário, talento presencial e depois gravando. E acontece o mesmo movimento. A gente faz de um jeito lá e faz de outro jeito aqui. É sempre a mesma coisa. Exato, exato. E aí, mano, a gente, então, acabou discorrendo um pouco sobre o símbolo aqui da traição, um pouco dessa, do objetivo de Judas com isso, da intenção do coração de Judas. E ainda tem um ingrediente a mais aqui. O capítulo, o versículo 45 diz que Judas se dirige a Jesus e diz mestre. ele ainda chama Jesus de rabi. E aí, sim, dá o beijo. Então, os homens agarram Jesus, prendem Jesus e aí, um dos que estavam perto, que a gente sabe o nome do Pedrão aqui, em Marcos ele não aparece, mas os outros evangelhos dão nome para ele, puxa a espada e corta a orelha do sumo, do servo do sumo sacerdote decepando a orelha. Aqui é a minha pergunta de ontem, é a mesma pergunta. Como é que o cara está andando com Jesus há tanto tempo e está armado ainda? Pode ser, eu ainda li depois algumas outras coisas, só se ele, só se era uma faca muito pequena que eles usavam, porque eles andavam em tudo que era terreno, às vezes dormia na rua, dormia em qualquer lugar, pode ser que usava alguma coisa para comer, sei lá, para se defender de algum bicho, pode ser, mas que ele tinha habilidade, ou o cara se esquivou e ele ia matar o cara e o cara se esquivou e pegou na orelha, e aí a gente não sabe, mas que ele era ágil e que ele foi para cima mesmo, ele foi, então, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, eu acho que a gente tem duas formas de analisar como a gente analisou, o Judas, o Pedro queria defender a vida de Jesus, não, não, vai pôr a mão no Jesus, vai levar Jesus preso, por quê? e do jeito que ele sempre foi afoito falando, aqui ele foi alguém afoito agindo, então, eu acho que é legítimo em alguma medida você olhar a intenção de Pedro defender Jesus, porque qualquer um de nós defenderia um amigo que fosse preso sem causa, chegou, vai prender o cara por quê? Alguma coisa a gente vai fazer, vai querer um justificativo, vai levar, claro que no nosso caso hoje a gente teria uma espada na mão para pegar alguém que viesse e cortar a orelha, mas de alguma forma é legítimo, só que o grande problema é que todo esse tempo andando com Jesus, o Pedro ainda não tinha entendido o que Jesus já tinha dito diversas vezes, que iria ser entregue, ia se entregar da sua vida, e era necessário que ele padecesse pelos seus amigos, então eu acho que é aquela coisa muito fixa na mente de não querer reconstruir a coisa a partir de Cristo, é você ter aquele seu ensinamento a vida toda e não conseguir mudar, não vou dizer não querer, vou dizer não consegue ressignificar a partir de Jesus, eu acho que o Pedro até a morte de Jesus ou até aquele momento que Jesus aparece para Pedro ressurreto, que Pedro começa a mudar, Pedro vai dando cabeçada a vida toda, eu acho que é uma figura de todos nós, sem dúvida, a gente vira e mexe e fala isso, eu dei até um Google aqui para lembrar o termo, é os sicários, dentre os zelotes, que era um grupo de zelosos pela lei, que a gente tem um dos discípulos de Jesus é um zelote, Simão o zelote, o zelote odiava o publicano, o Mateus era publicano, então entre os discípulos de Jesus tinha um de cada grupo, dentre os zelotes tinha um grupo mais radical que era o sicários, sicários era o nome de uma espadinha pequena, de uma adagazinha pequena, então, pode ser que seja essa, pode ser, é aí que eu ia chegar, pelo convívio, pelo acesso, então havia algumas pessoas que tinham esse acesso a esse tipo de arma e andava mesmo com esses canivetes, os sicários eles eram os matadores de aluguel, eles eram contratados para matar a gente nas festas religiosas, era esse grupo que estava, se misturava com alguns dos zelotes, não estou dizendo que o Pedro era, mas que essa era uma arma muito comum lá, fato é, estavam andando há três anos com Jesus e ainda estavam empunhando armas, por quê? Porque de fato não entenderam essa mensagem do evangelho de Jesus até a morte, a crucificação e a ressurreição, depois da ressurreição, eles ainda ficam meio perdidos porque matou o pastor e as ovelhas ficam perdidas, não foi isso que o profeta diz? Ficaram, mas Jesus vem, se apresenta a eles, renova a esperança, a fé e a gente tem o relato de atos, aí quando desce mesmo o espírito, o sopro do espírito pega esses meninos e eles viram os apóstolos que a gente está falando deles até hoje, então, isso que a gente está falando, Renato, explica muito da religiosidade de muita gente que vem todo domingo para a igreja, ouve, gosta de Jesus, sabe que Jesus é um cara legal, mas não se tornou discípulo de fato, ainda não se desarmou, ainda não soltou as... E eu acho que, pensando um pouco no perfil das pessoas, eu acho que cada um de nós tem uma... Aí você que é o psicólogo, uma personalidade, um jeito para lidar com a vida. Uns são mais afoitos mesmo, outros são mais... o que eu acho é que a gente tem os nossos fatores que se identificam com algumas características de homens, de Deus, e a gente se apega àquilo. Então, a gente precisa agir rápido, e tem sempre os mais apressados que pensam mais rápido, que falam mais rápido, falam bobeiro ou não, mas eles têm essas disposições. isso não é negar a nossa natureza, não quer dizer que o Pedro com o tempo parou de ser assim, e talvez a gente vai parar de ser assim, mas é perceber os nossos pontos fortes, que é a nossa predisposição, porque o Pedro aqui, ele foi para cima do soldado, lá na frente ele teve medo, mas aqui o seu ímpeto de decidir a coisa sem pensar, não fez ele ter medo de ninguém aqui, ele foi para cima, então eu acho que em alguma medida cada uma das nossas reações, um cara mais pensativo, um cara mais afoito, os equilibrados, tem ali uma coisa boa de ser humano, característica legal, não é que a gente está condenando o afoito, não, mas você não pode ser assim, porque, não, não é que não pode ser assim, você pode ser assim, você deve ser quem você é, o grande problema é que a gente tem que ser quem a gente é a partir de Cristo, não é? a disposição, essa disposição é para fazer a lógica do reino de Deus, então, o Pedro vai ser assim lá na frente, não é? Mas, só para que não fique, ah, está sempre criticando o Pedro que é o afoito, não, porque a gente é afoito também, às vezes a gente fala sem pensar, às vezes a gente até, para defender a gente, a igreja, a gente vai, quando a gente vê, poxa, não devia ter falado isso, não precisa defender ninguém, não precisa, então, eu acho que, é sempre uma forma da gente dizer assim, a gente é assim, e Deus não está preocupado em fazer a gente ser de outro jeito, é o nosso perfil, as nossas características impressas pela vida, pela genética, de forma, sei lá, hereditária, mas, na nossa convivência, o que a gente foi forçado a ser a vida toda, então, isso não quer dizer que está errado, mas a gente só precisa pôr o óculos de Cristo, e usar tudo isso que tem à nossa disposição, tudo isso que tem à nossa disposição, a favor do reino de Deus. Aliás, na hora que você falou desse ato afoito aí de Pedro, há quem diga que tem até um ato de rebeldia, porque ele não ataca qualquer um daqueles servos ou soldados que vieram ali, ele ataca a orelha do servo do sumo sacerdote, o servo do sumo sacerdote é também uma pessoa importante, ele é o cara que serve o caifás, é o cara que está de contato direto com o principal do sinédrio, então, esse ataque específico ao servo do sumo sacerdote é um ato de rebeldia, do tipo, não, nós somos mesmo esses que vieram para acabar com essa religião de vocês, é um ataque à religião também, o evangelho de Marcos não dá aqui os detalhes de Jesus colando a orelha de volta, ele não diz, não, não diz, diz que decepou, só cortou a orelha exato, mas a gente sabe que Jesus vai lá, cola a orelha dele, resolve esse problema e é também uma maneira de Jesus responder a Pedro e a religião, não, eu não vim de forma bélica, aí sim o evangelho de Marcos complementa, porque Jesus vai falar exatamente isso, eu estou chefiando alguma coisa? E aí essa coisa deve ter deixado esse soldado constrangido, como é que a gente veio prender um cara que está fazendo bem para mim, como é que a gente veio prender um cidadão que a galera está querendo bater nele, e a gente vai levar ele amarrado e esse cara está mandando os caras pararem de brigar comigo, porque pelo contexto da forma que eles vão ao encontro de Jesus, eles estavam esperando algum embate, ninguém vai encontrar prender alguém despreparado, ele vai olhar assim, meu, pode ser que tenha gente lá com ele e os caras vão enfrentar a gente, por isso que os caras o texto vai dizer uma multidão armada, então essa multidão foi armada esperando o combate, esperando a disposição dos caras de brigar, quando chega lá, um tenta cortar a orelha, o outro fala, não, 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 parou, 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 é tipo assim, não, os caras vão me entregar, tudo bem, os caras querem me pegar, tudo bem, vai me entregar aqui, vocês ficam aí, está tudo certo, está tudo sob controle, cola a orelha, meu, essa cena tem que mexer com a cabeça desse cara, sem dúvida, sem dúvida, mexeu em muito, com certeza, aí está o sentido subversivo da mensagem de Jesus, ele não é o cara que é olho por olho, dente por dente, pelo contrário, ele é aquele que diz assim, bateu numa face, dá outra, pediu para andar um quilômetro, anda dois, pediu a túnica, dá a capa também, dá tudo, é essa subversão que o evangelho de Jesus traz, vieram com espada e com pedaço de pau, o único que foi reativo foi o Pedro, aí ele vai e resolve o problema de Pedro, na verdade do servo e do sumo sacerdote, e dá uma resposta tanto para os seus discípulos quanto para o exército que veio bater nele, que veio para a briga, não é isso, no entanto, a resposta dele é exatamente essa, eu estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham assim com espada e com vara, eu não estou gente, todos os dias eu estive com vocês aqui no templo ensinando e vocês nunca me prenderam, mas é necessário que isso aconteça para que as escrituras se cumpram, e aí ele então se entrega, porque na sequência Marcos vai dizer o seguinte para a gente, o evangelho de Marcos, todos o abandonaram e fugiram, todos, a gente vai ter o relato explícito do Pedro negando, mas o evangelho deixa claro que foram todos, inclusive um peladão que aparece aqui daqui a pouco, não é? Nós vamos chegar nele, é o próximo versículo, todos, sem exceção, a gente malha o Judas, e a gente malha o Pedro, mas todos os outros também negaram, Jesus se viu sozinho, mais uma vez, em outros momentos Jesus se viu sozinho, no Getsemane, ele queria presença, não teve presença, na cena, no episódio, algumas horas atrás, então mais uma vez ele se vê sozinho, e se vê nas mãos dessas pessoas armadas, um homem que sempre fez o bem, agora está sendo preso injustamente. E o que me parece é que, de fato, a pergunta de Jesus ela é emblemática, porque eles não são a polícia para prender, quem tinha que agir como, dessa forma com o criminoso, era a Roma, não era o soldado do Sinédrio, do sumo sacerdote, a guarda do templo, não era para ser, esses caras têm que proteger o templo, eles não têm que ficar na rua caçando ninguém, então, se Jesus era visto como um assaltante, um ladrão, um chefe de quadrilha, como o texto está dizendo, se Jesus era qualquer uma dessas pessoas, se Jesus fosse, quem tinha que resolver o problema não era o sumo sacerdote, era Roma, Roma tinha que ter percebido isso, no máximo, eles poderiam indicar, ele fez isso e isso, primeiro eles não tinham uma acusação, então, eles estavam, de fato, tentando causar um problema para Jesus ser entregue e levado à morte, então, como eles não achavam, e aí o camarada chega lá e corta a orelhão, não, a gente vai prender ele porque ele cortou a orelha, não, a gente põe a orelha de volta e resolve o problema, então, me parece que toda essa circunstância, é mais um tapa na cara para dizer, vocês não tem por que me prender, vocês vão me prender porque vocês querem manter o status de vocês, porém, vocês não têm do que me acusar. Exato, isso vai ficar mais claro ainda nos versículos que nós vamos ler, que nós vamos gravar no próximo episódio, fica muito, muito mais claro essa ideia aí. Esclarece, o evangelho vai dizer, os caras estavam caçando falsa testemunha para ter do que acusar Jesus de morte, agora Roma vai matar, porque isso fica para o próximo, mas eles não podiam tirar a vida, mas Roma podia, mas eles tinham que ter prova para que isso acontecesse. E é legal, Renato, quando você fala, traz essa informação, porque não é à toa que Jesus fala, eu estive com vocês todos os dias no templo, porque a função de vocês é proteger o templo, vocês estão fora do lugar, o que vocês vieram aqui no meio do mato, aqui no monte, me prenderam, eu estava com vocês lá, por que vocês nunca me prenderam lá? Porque a gente sabe que a multidão, o povo, já tinha abraçado e acolhido a mensagem de Jesus, muitos já tinham entendido que de fato ele é o Messias, por mais que há sempre confusões, inclusive com os discípulos, de não entender a essência do evangelho de Jesus, mas Jesus já arrastava multidões, a fama de Jesus já antecedia a ele, já vinha gente de longe, porque sabia que Jesus curava, então eles sabiam que se fizesse isso em um outro momento e não na calada da noite, escondidinho, eles teriam dificuldade de tirar Jesus do meio da multidão, verdade, verdade, então eu estive com vocês, porque vocês não fizeram isso naquela, e pior que aquele evento que a gente leu lá atrás, acho que foi no 13, que Jesus quebra as mesas do câmbio, ali era a hora de prender Jesus, está fazendo o que aqui dentro do tempo, quebrando tudo e causando um alvoroço e até diminuindo os nossos lucros, ali era a hora de prender, mas ali Jesus estava só cutucando os homens, até eles estarem assim cheios de ódio por Jesus, querendo matar, é muito legal essa referência a Jesus dar na cara deles, vocês estão fora do lugar de vocês, da jurisprudência, a região, o limite seu é lá no templo, aqui não, aqui está errado, bem interessante mesmo. É legal, legal. E por fim, a gente chega nesse momento da prisão e do abandono de Jesus pelos seus discípulos, a gente vê que essa guarda armada ainda se dirige a um jovem que está ali na cena, e quando eles vão prendê-lo, ele foge e nessa fuga a descrição do evangelho diz que ele está nu e deixa o lençol para trás e foge dessa galera. O peladão de Marcos. O peladão de Marcos. O tema da mensagem. E é engraçado, não é, Renato? Eu lembro que a gente conversou aqui com a igreja na quinta-feira sobre esse texto e a gente trabalhou três ideias. É, você trouxe uma ideia legal mesmo. Eu vou começar talvez pelas mais subjetivas, mais complexas, para aquela mais pé no chão que foi a que você trouxe mesmo. Uma das ideias é que, nesse contexto, isso aqui tem o nome de colofão, que é a ideia de uma pessoa que assina uma obra que ele escreveu. Ou seja, alguns teólogos dizem que é o próprio Marcos nessa cena, um menino que está ali na madrugada seguindo Jesus, mas que talvez estava ali de boa e, de repente, diante daquilo, a única opção que ele teve, todo mundo abandonou Jesus, foi correr. Ele teve só o azar, não é? De perder o lençol. É. Mas que é Marcos assinando a sua obra. É como aquela ideia do Stan Lee nos filmes do Homem-Aranha, da Marvel. A gente sabe quem é o autor daquele filme, quem é o escritor, mas ele não se define no filme, mas ele aparece dirigindo um ônibus, ele aparece fazendo uma graça. Saindo bíblico. Exato, é a mesma ideia. Tipo assim, Marcos entra na história, mas ele sai da história. A outra ideia é de que é uma metáfora para aquilo que vai acontecer com Jesus. A gente sabe, por conta das cartas de Paulo, que ele se esvaziou, se despiu de toda a sua glória. Então, aqui também, essa figura que só aparece em Marcos pode apontar para essa mensagem parabólica, figurada, de que Jesus vai ficar nu, Jesus vai se despir, a cruz vai rasgar de Jesus de alto a baixo, Jesus vai morrer. Essas são as ideias teológicas do texto. E aí, aquela que você trouxe, que para mim é a mais pé no chão. É só um discípulo que estava mesmo seguindo Jesus junto ali com os onze, porque Judas já não estava ali, e que foi surpreendido na calada da noite, e que quando viu um monte de gente com um pau em cima dele e uma espada, meu Deus do céu, deixa eu vazar desse lugar. É verdade. É a ideia mais pé no chão, sem muito floreio, sem muita interpretação e inferência, porque até essa ideia do colofão e essa ideia do despir de Jesus são interpretações, são inferências. O texto traz um menino que sai correndo. Exatamente. Porque tentaram agarrar ele. O texto vai dizer que... Então, me parece que nessa ocasião estão levando mais gente presa do que Jesus. não levou quem fugiu. Exato. Que foi esse e outros discípulos, porque o texto está dizendo, então, todos os seus discípulos o abandonaram e fugiram. Então, quando viram que Jesus, de fato, ia ser preso, cada um caçou o rumo da fuga. E aí tem, entre outras questões interessantes, como a gente estava falando de humanidade de Jesus no Getsemane, que ele ainda está no Getsemane, você pode ver a disposição do discípulo também. Porque é no momento do desespero a gente vai correr mesmo. Não necessariamente você precisa enfrentar tudo. Se você não sabe de fato o que está acontecendo, é bom que fuja. Depois a gente reorganiza a coisa. Ah, mas o Pedro tinha que negar Jesus? Ninguém está dizendo que ele tinha, mas na hora o que ele fez? Foi isso. o camarada aqui também, ele se viu em desespero, no escuro, os caras levando Jesus preso, Jesus amarrado. Imagina a barulheira que não aconteceu lá. Estava todo mundo orando quieto. Esses dias assaltaram aqui o Morro dos Crentes, não sei se você viu no jornal aqui o Morro do Jardim Serrano. Imagina, todos os irmãos lá orando, toda aquela coisa boa e de repente entra um monte de ladrão, arrobaram o celular, fizeram a limpa e foi duas vezes que fizeram. Dá até raiva, eu estou rindo de raiva, não é de legal não. Porque é a mesma situação disso aqui. O cara está lá e foi pego desavisado. Você imagina, se você está dentro do mato desse, como é que você vai ir? Para onde você vai? Se você consegue correr desde que você conheça o caminho. Então, eu acho que de verdade existe algumas circunstâncias da vida no discipulado que a gente vai fugir mesmo. A gente vai correr mesmo, a gente vai ter medo, a gente vai... E isso aqui, o mais legal das descrições das narrativas bíblicas é mostrar a nossa humanidade. Que essas pessoas que fizeram parte da vida de Jesus, inclusive Jesus com o seu sofrimento, mostra que nós somos humanos, limitados, vamos sofrer, vamos ter medo, vamos fugir às vezes, vamos negar quantas vezes, mas isso faz parte do ser humano e Jesus não está jogando a gente fora por isso. Pelo contrário, Ele está sempre com a gente, inclusive com esses que participaram de tudo isso aqui. Exato. É o que você pregou domingo, mano. A gente tem que aprender a ser humano com Jesus. Você falou, resumindo, algumas partes da sua mensagem domingo, foi essa. Que a gente tem que olhar para Jesus. Óbvio, a gente sabe que Ele é Deus. para mim e para nós é o que a gente tem pregado aqui. Não há imagem de Deus desvinculada da pessoa de Jesus. A gente tem que olhar para Jesus para entender Deus, para saber quem quer. Quer ver Deus? Olha para Jesus. Ele mesmo disse, quem vê a mim vê o Pai. Exato. Pronto. Mas a gente precisa olhar esse Jesus que pisou no chão, que chorou, que sofreu, que orou, que suou sangue. Olhar para essa imagem desse homem, Jesus, Jesus, que não tira a gente da nossa humanidade e endeusa a gente, que é o movimento que hoje acontece em muitos lugares. Hoje eu vi um trechinho de um vídeo de um cara falando assim, eu hoje sou o pregador de internet que mais cura no Brasil. Um negócio assim, eu falei, que idiota. Podia ter ficado quieto. Porque não está... Não tem nada de humano nisso. Passou longe. Ele está querendo se tornar um semideus, um anjo, alguma coisa. porque já não tem glória para Deus. Se, de fato, ele é esse cara, eu nem sei o nome de cidadão. Não faço nem questão também de saber. Mas é isso, a gente perdeu o olhar do Jesus humano, do Jesus que ensina a gente a viver, do Jesus que, mesmo aqui abandonado e vendo os seus discípulos fugirem, ele continuou amando, ele continuou com o pé no chão, ele continuou firme naquilo que ele pregou, que ele anunciou. Ele já tinha anunciado, vão ferir o pastor e as ovelhas vão se dispersar. É isso. estava acontecendo o que ele já tinha dito há algum tempinho, algumas horas, talvez, atrás. Então, não que necessariamente tinha que acontecer dessa forma, mas é para antecipar o que já iria acontecer, mas também para apontar a nossa humanidade diante do risco de vida iminente, entre outras coisas. E por que não dizer que a gente, na maioria das vezes, pode perceber Deus usando o medo das pessoas, porque a diáspora cristã foi isso. Os caras começaram a fugir de Jerusalém com medo da perseguição e por onde eles iam, eles cumpriam o evangelho. Onde vocês forem indo, onde estiverem indo, vocês digam, falem sobre Jesus, falem do amor de Jesus. E foi isso que aconteceu. No medo das pessoas, o evangelho foi dissipado. Se expandiu, se expandiu. É isso aí, meu amigo, é isso aí. A gente precisa ter sempre a certeza de que Cristo é Deus e que, ao mesmo tempo, ele nos ensina a viver. E ele não mentiu para a gente. No mundo, tereis aflições. Então, em algumas aflições, a gente foge. É verdade. É verdade. Eu acho que, às vezes, a gente tem essa tendência de querer viver uma vida de fuga. Fugir do sofrimento. Quem é que quer sofrer? Quem é que quer passar perto? Ninguém quer. Mas vai ter hora que não vai ter para onde fugir. A gente vai ter que encarar a vida do jeito que ela é, os nossos medos, aquilo que a gente está, às vezes, evitando a vida toda. A gente vai ter que bater de frente com isso. Então, o meu pedido é que Deus nos ajude. Que no momento da dificuldade, como diz Efésios, Paulo, aos irmãos de Éfeso, que o Senhor nos fortaleça na força do seu poder. Amém. Para que a gente siga a vida. Amém. Vamos terminar para aqui, senão vai virar terapia. Esse negócio de fugir, encarar o medo, isso aqui, fugir de compulsões. Agora é texto bíblico. Agora é o lado pastoral. Maravilha. Então, já para já. Muito bem, muito bem, mano. Acho que é isso aí. Mais um passo nessa caminhada de leitura comunitária. A prisão de Jesus. Tem alguns elementos que a gente abordou aí. E espero que o Senhor fale melhor ao coração dos nossos irmãos. Certeza. Abençoados e edificados por essa boa palavra. Sempre é boa o Evangelho de Jesus. Se o comentário não é bom, o texto é bom, né? Fica com o texto. Ah, esses caras falaram 40 minutos, 48 minutos, só groselha. Então, você volta lá no versículo 43, lê até o 52 de novo e está tudo certo. Vai ser lindo, né? Deus abençoe meus irmãos. Vamos fazer o papel do Fernando, né? Contribua com a nossa comunidade. Isso aí. Participe com a gente. Compartilhe o nosso canal. E dê o seu like, né? Porque aí, se Deus quiser, a gente vai sendo remunerado, né? Monetizado, né? Monetizado. E que Deus abençoe vocês. E até a próxima, né? Falta orar ainda, né? Vamos orar. Ora aí, Wagner, para a gente terminar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de, mais uma vez, juntos, lermos o teu bom Evangelho. Ajuda-nos, Jesus, a caminharmos seguindo a ti, carregando essa mensagem que, na perspectiva mundana, ela é subversiva, porque ela contraria as lógicas do tomalá, dacá. Ajuda-nos, Jesus, a sermos esses que encarnam o Evangelho de Jesus, que caminham segundo a tua voz, a tua orientação e o sopro do teu Espírito. Ajuda-nos a sermos, de fato, de fato, esses pequenos Cristos que seguem nas tuas pisadas, Jesus. Ajuda-nos a caminharmos junto de ti. Hoje, nós compreendemos o teu Evangelho. Hoje, nós te seguimos e não precisamos te abandonar e fugir como os seus discípulos amedrontados nessa ocasião. Ajuda-nos a caminharmos firmes nos teus passos e isso nós oramos no nome de Jesus e agradecidos por Jesus. Te pedimos isso hoje e sempre. Amém. Amém. E amém. Amém. Agora amém mesmo. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.